Olá, este vídeo vai ser uma espécie de mensagens aqui da NGTV que eu tenho para vos dar. Estou quase a atingir os 900 subscritores, por isso, Domo Arigato! E ainda não sei o que é que vou fazer para giveaway ou para premiar o pessoal que me tem seguido ao longo deste tempo. Por isso, se tiverem ideias, deixem aqui no canal sugestões de o que é que querem receber. Mangá, livros de autores japoneses, ou arranjar tipo uma seleção. Como são 900, se calhar vou arranjar 9 livros ou 9 coisas ligadas ao Japão para vos oferecer. Para isso, se calhar, basta deixarem um comentário no canal, dizerem o que é que leram, por exemplo, as últimas coisas que leram japonesas. Mas, se quiserem convidar amigos, podem convidar amigos também. Ou então, ligam-lhes para subscrever aqui neste cantinho o canal. E pronto, o sorteio vai ser com o número das pessoas que se inscreveram ou que estão subscritas no canal. Então, independentemente da ordem, numero cada comentário e depois faço o random no site ou como fiz outra vez com dados. E sorteio-se. Pronto, e depois se verá o que é que eu vou arranjar. Podem-me seguir na minha rede do Instagram. Que se calhar ponho lá depois uma fotografia do que é que vou oferecer para o Givalent. A segunda informação e segunda notícia. Um segundo pedido. Como já tenho algum número considerável. Se quiserem fazer perguntas sobre os meus projetos. Portanto, o Clube Otaku. A Niji TV, que estão a ver. A Mimia Records, que é uma editora que edita em formato digital artistas japonesas. Sei lá. Falar sobre música japonesa. Fazer-me perguntas sobre mim. Sobre o meu gato. Sobre whatever. Façam-me ou mandem as perguntas aqui nos comentários. Ou mandem-me em e-mails. Ou encontrem-me nas redes sociais e façam as perguntas. Para depois eu fazer um vídeo de perguntas e respostas. Que tanta gente faz isto em vários canais. E eu ainda não fiz. E já estamos aqui há um tempito que já vou fazer. Só para ser iguais os outros. A terceira notícia. É que dia 22 de setembro. Já daqui a duas semanitas. Três semanas quase. Vai acontecer outra vez a Feira do Libertado. Aqui em Coimbra. Por isso. É um convite de vocês virem cá. A trocarmos livros. Sejam eles japoneses ou não. Estarem com o pessoal fixe que gosta de livros. Gosta de ler. Pessoal do Booktube. Que ainda não conhece Coimbra. É uma boa oportunidade para ver. Aqui lê-se muito. Ali em cima na universidade. Lê-se muito. Por isso. Olhe. Fica aqui o convite. Se quiserem saber mais informações. Falem comigo. Ou sigam a rede. O Facebook. A rede social Facebook. Ou Instagram da Casa da Esquina. Que é quem organiza este fantástico evento. Eu no ano passado. Por acaso não fiz vlog. Mas fiz há dois anos. Lovei dois sacos de continentes cheios de livros. E este ano. Pelo andar da carruagem. Se calhar leve um. Mais um saquinho. De algumas coisas que trouxe da outra vez. E que já li. Que não me interessa ficar com elas. Por isso. Devolvo à proveniência. À proveniência. À proveniência. E desse trago. Alguns livritos. Mais daquelas coisas que eu até gostava de ler. Mas que não compro. Por isso. Olhem. Foram estes. Os três anúncios. Visitem o site do Clube Otaku. A Mimi Records. Leia o mangá. Vejam o anime. Por causa. Falo pouco de anime. À exceção daqueles meus vídeos de DVD. Que faço. Mas se calhar vou começar a falar também mais de anime. Comam sushi. Que está bem bom. Comi no outro dia. E que estava mesmo fixe. E. Olha. Espero que ainda não estejam a trabalhar. E estejam de férias. Aqueles que já trabalham. O pessoal que estuda. Estão sempre de férias. Estão sempre de férias. Por isso. É isto. Sahara.